Hoje nós vamos contar um pouco da história do jogador Daniel Alves. Daniel Alves da Silva, mais conhecido como Dani Alves, nasceu em uma família humilde no dia 6 de maio de 1983, em Juazeiro, no estado da Bahia. Dani se levantava com seu pai às 4 da madrugada para trabalhar às 5 no campo de Salitra, cidade localizada a 30 km de Juazeiro. Lá, ajudava o pai todos os dias trabalhando incansavelmente a terra, com o problema adicional de um clima dividido em 6 meses de chuva e 6 meses de seca. Com tais complicações, a agricultura era muito difícil, um andava dinheiro e no outro não, e assim por diante. O Sr. Domingos também gostava muito de futebol e conseguiu a difícil tarefa de ter tempo para montar um time de futebol, o Palmeiras do Salitre. Dani, com apenas 10 anos, era a ponto, meio acompanhado por jogadores mais velhos do que ele. A verdade é que como atacante não marcou muitos gols e inicialmente teve problemas, mas ao longo do tempo foi atrasando a sua posição até se tornar o lateral direito, posição que conserva até hoje. Porém, observando no seu começo, podemos compreender o seu forte caráter ofensivo. O técnico do Palmeiras, do Salitre, era José Carlos Queiroz, o qual foi requerido para treinar o Bahia e querer levar consigo um jogador chamado Lucas, que era o zagueiro da equipe. Mas o clube, para deixá-lo ir, impuseram a condição de que também levasse o Daniel Alves. Após alguns anos, as categorias de base do Bahia, na reta final do Campeonato Brasileiro de 2001, com as contusões do titular Denilson e de seu reserva imediato Mantena, Daniel teve sua primeira chance de jogar como titular, no dia 11 de novembro, no triunfo do Bahia sobre o Paraná por 3x0, na fonte 9. No jogo, foram os melhores em campo, jogando como veterano e até sofrer um pênalti. E com a ótima atuação no jogo, a torcida começou a pedir para Dani ser titular do time, pedido que foi aceito pelo técnico do time na época. Mesmo com o pouco tempo que passou no Bahia, Daniel foi eleito por visitantes do UOL como o maior lateral direito da história do clube, à frente de nomes como Antonio Leone e Zanatta. Pelo Bahia, ele ganhou um Campeonato Baiano e duas Copas do Nordeste. Na metade de 2002, Dani foi emprestado ao Sevilla, da Espanha, e durante o seu empréstimo ao clube espanhol, acabou ganhando a confiança do clube e dos sucedores, fazendo com que fosse contratado em definitivo. Em dezembro de 2006, Dani assinou um novo contato com o Sevilla, finalizou a temporada de 2006-2007 com êxito, com 47 partidas e 5 gols marcados, atuando em todas as partidas da Copa da UEFA de 2006-2007. Torneio conquistado pelo clube. Após alguns anos jogando na Espanha, adquiriu a nacionalidade espanhola, o que eles excluiria da necessidade de autorização de trabalho para jogar em qualquer país da União Europeia. Acabou chamando a atenção de clubes grandes da Europa, como o Chelsea e o Barcelona. Porém, as propostas não agradaram o Sevilla, que de primeiro momento recusou as propostas. Um ano depois, se transmissou para o Barcelona. Pelo Sevilla, ele ganhou duas Copas da UEFA, uma Supercopa Europeia, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha. Em 2 de julho de 2008, Daniel Alves foi contratado pelo Barcelona por 4 temporadas. O valor anunciado oficialmente foi de 34 milhões de euros. Na temporada 2008 e 2009, na sua primeira partida pelo clube catalão, logo assumiu o posto de titular, anteriormente pertencente a Zambrota, que havia retornado ao futebol italiano, se transferindo ao Paulo Milo. Fez a sua estreia oficial pelo Barcelona em 13 de agosto de 2008, contra o Vizca Krakow, no jogo de ida das eliminatórias da Champions, torneio que terminou com o título do Barcelona. Ao se aproximar da data do fim do seu contrato com o clube, em junho de 2015, as partes ainda não haviam chegado a um acordo. O próprio Daniel declarou em entrevista que se sentia menosprezado pelos dirigentes. Porém, em 9 de junho de 2015, renovou seu vínculo com o clube por mais duas temporadas. Na temporada 2015-16, Daniel deixou de utilizar a camisa 22 e passou a utilizar a camisa 6, utilizada durante por muito tempo por Xavi Hernandes. Em maio de 2016, foi confirmada a sua saída do clube. No dia 27 de abril de 2014, em um jogo contra o Villarreal, Daniel foi vítima de uma ofensa racista. Um torcedor do time local jogou uma banana na direção do lateral direito. Daniel comeu a fruta em pleno jogo e continuou a partida normalmente. Nas redes sociais, os companheiros de Daniel Alves, Neymar e Davi Luiz lançaram uma campanha com o seguinte título, hashtag Somos Todos Macapos, em repúdio aos episódios do jogo. Campanha que teve apoio de outros jogadores e até mesmo da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Daniel é um dos maiores campeões pelo time da Catalunya. Pelo Barcelona, ele ganhou 3 UEFA Champions League, 3 Mundiales de Clube, 3 Supercopa Europeia, 6 Campeonatos Espanhóis, 4 Copas do Rei e 4 Supercopas da Espanha. Dani tem uma rápida passagem para a Itália. No dia 27 de junho de 2016, assinou com a Juventus com um contrato válido até junho de 2018. Marcou seu primeiro gol com a camisa da Juventus na quarta rodada da Série A de 2016-17, na goleada por 4 a 0 sobre o Cagliari. No dia 19 de junho de 2017, dias após amargar uma derrota para o Real Madrid na final da Welfast Plus League, e dar declarações polêmicas, foi anunciado que Daniel Alves não faria parte do elenco da velha senhora. Em 29 de junho, a Juventus anunciou oficialmente a rescisão do contrato de Daniel Alves. Apesar do pouco tempo que ficou no time italiano, ainda ganhou um campeonato italiano e uma Copa da Itália. Em 12 de julho de 2017, assinou por duas temporadas com o Paris Saint-Germain. Em sua primeira partida oficial na temporada, fez um dos gols da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Mônaco, por 2 a 1, conquistando o título da Supercopa da França. Daniel Alves também marcou o primeiro gol da vitória sobre o Bayern de Munique, por 3 a 0 na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2017-2018. Em 22 de novembro, marcou um golaço na goleada sobre o Celtic, por 7 a 1, ainda pela fase de grupos da principal competição europeia de clubes. No clássico contra o Lyon, em 21 de janeiro, causou polêmica ao seu expulso da partida por haver ofendido o árbitro. Logo após esse jogo, o brasileiro foi punido por 3 jogos sem poder atuar pelo Paris Saint-Germain. Em 9 de maio de 2018, durante uma decisão da Copa da França, sofreu uma lesão no joelho. Dias depois, após ser examinado pelo médico da seleção brasileira, foi confirmado que Daniel Alves estaria fora da Copa do Mundo em 2018 na Rússia. Pelo PSG, Daniel conquistou um campeonato francês, uma Copa da França, uma Copa da Liga Francesa e uma Supercopa da França. Em 2003, foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa do Mundial na categoria. Os brasileiros conquistaram o título vencendo a Espanha por 1 a 0 na final, em 19 de dezembro de 2003. Daniel foi um dos destaques da Seleção Brasileira no torneio e terminou sendo eleito o terceiro melhor jogador da competição. Fez sua estreia pela Seleção Principal em 7 de outubro de 2006, em um amistoso não oficial contra o Quart. Em 2007, Daniel conquistou seu primeiro título pela Seleção, a Copa América de 2007, atuando em quatro partidas e se destacando ao dar uma assistência e marcar um gol na final, com vitória dos brasileiros por 3 a 0 sobre a Argentina. No dia 6 de junho de 2009, marcou seu segundo gol pela Seleção Brasileira, em um jogo contra o Uruguai válido pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2010. Partido em que Daniel chamou muita atenção pela sua ótima apresentação em campo, pois além do gol marcado, conseguiu evitar dois gols da equipe adversária, o que causou segundo jornalistas esportivos uma acirrada e saudável disputa pela vaga de titular da Seleção, entre Alves e Marco. Marco acabou disputando a Copa do Mundo como titular. Pela Seleção, Daniel tem duas Copas das Confederações, uma Copa América, uma Copa do Mundo sub-20 e um torneio da Marasa sub-20.